E ao meu lado, Simone Marques, a chefe da Duessorelli Restaurante e Pizzaria. Hoje ela vai ensinar pra gente uma pizza que tem nome de mulher. Isso mesmo, a pizza se chama Maria Bonita. Que pizza com um nome engraçado, Simone? O que essa pizza leva? Carne seca, nordestina. Ah, então carne é uma coisa que agrada e eu espero que a pizza agrade você. Vamos ao passo a passo? Ah, sim, Paulo. Venha conosco. Vamos à quantidade dos ingredientes. Molho vermelho de tomate. Duas colheres de sopa. Mussarela de 200 a 300 gramas. Ralada. A carne de 200 a 300 gramas também. Catupiry a gosto. E o orégano a gosto também. Nós vamos preparar a massa. Essa massa leva trigo, azeite, sal. O tamanho dela é médio, aproximadamente uns 300 gramas de massa. Ele está preparando a massa, abrindo a massa. Após a aberta, ele vai colocar na forma de madeira para rechear. Primeiro passo, colocar o molho vermelho. As duas colheres de molho. Espalha sobre a massa. Agora, vamos colocar a moçarela ralada na pizza toda. Espalhando bem. Após colocar a moçarela, vamos colocar a carne seca na pizza toda. No meio, nas bordas. Agora, nós vamos colocar o catupiry. Por último, uma pitada de orégano. E aí está a pizza Maria Bonita. Agora, vai ao forno, aproximadamente, de 5 a 7 minutos. Após 5 minutos, a nossa pizza Maria Bonita está pronta para ser degustada. Nossa, e é por isso que essa pizza se chama Maria Bonita, né, Simone? Porque ela realmente fica muito bonita, né? E saborosa, né? Então, é isso que nós vamos agora testar. E eu vou poder dizer para vocês. Sabor de Maria Bonita. E fica aí o convite para você, telespectador do programa Arte Opinião. É isso aí, Larissa. Essa é a nossa pizza Maria Bonita. E além da pizza, a Dui Sorelli tem massas, grelhadas, salmão, filé, frango, bacalhau. E vocês, governador Valadares e região, venha prestigiar a pizzaria Dui Sorelli. A Dui Sorelli fica na Ilha dos Araújos, na beira Rio, no número 679. Vindo a Valadares, venha nos visitar. E agora vamos à melhor parte, né, Simone? Que desistar, né? E essa fica por minha conta. Vamos ver se você vai aprovar. Vamos lá. Hum, que delícia, Simone. Aprovadíssima. O nome é Maria Bonita, não é à toa. Essa é uma das variadas especialidades aqui da Dui Sorelli, né, Simone? Tem vários outros tipos de pizza. E você não pode ficar de fora.